Os casos de sarampo no estado de São Paulo aumentaram no último mês. Hoje, a campanha de vacinação foi ampliada para cinco municípios da Grande São Paulo. A campanha começou no dia 10 de junho na capital e tinha como meta vacinar 2,9 milhões de pessoas. Mas até o último balanço, apenas 47 mil se vacinaram. Jovens entre 15 e 29 anos representam quase metade dos 206 casos identificados no estado de São Paulo, de acordo com a Secretaria Estadual de Saúde. A meta agora é vacinar pelo menos 900 mil pessoas nessa faixa etária, em Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Osasco e Guarulhos. O estado solicitou ao Ministério da Saúde doses extras da vacina, além de apoio de instituições públicas e privadas. A vacinação será feita em hospitais, escolas, parques, rodoviárias e estações de metrô. Na capital, a campanha continua. 111 casos de sarampo foram confirmados. Não há registros de morte por causa da doença no estado. Nós já vacinamos mais de 100 mil pessoas e não tivemos nenhum efeito colateral. Em anos anteriores, milhões de pessoas. Então, a vacina é segura, só ela pode prevenir o sarampo. O sarampo é transmitido pela fala, tosse e espirro. É contagioso e pode atingir pessoas de qualquer idade. Os sintomas são febre alta, dor de cabeça, tosse, coriza, conjuntivite e manchas brancas na mucosa bucal e avermelhadas na pele. As complicações mais comuns são infecções respiratórias, cegueira, otite e doenças neurológicas. O agravamento extremo do sarampo pode levar à morte. É sempre recomendável a prevenção através da vacina. Ainda de acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, mesmo quem já tomou as duas doses e está dentro da faixa etária de risco, deve se imunizar.